Um restaurante de comida culinária japonesa, conta comigo como surgiu essa ideia, foi simples, teve luta ou ainda você pensa em ampliar mais e mais o seu negócio, conta aí que o povo quer saber. Então, o Sushi da Gago mesmo começou com uma necessidade que eu tive nessa pandemia há dois anos e meio atrás, onde eu trabalhava em um restaurante japonês, onde eu trabalhava muito tempo, era garçom, auxiliar de sushi man, fazia toda a função do restaurante e eu ajudava a fazer. E como começou a pandemia, teve a necessidade que meu patrão achou que deveria abaixar meu salário e tal, e eu entrei com uma coisa que eu precisava do serviço e a gente foi emendando. Só que passando o tempo, a gente teve algumas necessidades e apertou a renda em casa e não tinha outra coisa para eu fazer, não tinha o que fazer, a pandemia, eu trabalhava lá, eu procurei algumas outras coisas para fazer de dia. Só que assim mesmo a renda não estava chegando, então começou a faltar algumas coisinhas, algumas necessidades, então a gente veio com a ideia de fazer alguma coisa. Inicialmente não era o sushi, a gente ia fazer lanche, ia ter o TH gourmet, que era só lanche, porções e não vinha sushi. Só que teve algumas pessoas aqui mesmo do bairro e tal, que vinha com as ideias de fazer algum, poxa, começa com o sushi aí, vamos fazer um sushi e tal. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer esse negócio, aí eu resolvi soltar alguns pratos meus que eu tinha e tal, e no Facebook teve mais de 300 compartilhamentos e tal, comentários, então eu tinha o que fazer. Eu tinha o que fazer de qualquer jeito, aí eu falei, agora eu tenho o que fazer, a galera está sabendo e foi isso. Deu certo, né galera, está na boca do povo. Cara, eu fico impressionado quando alguém consegue ter uma ideia e essa ideia dá certo. Eu estou tirando aqui pelo programa também, a nossa ideia começou bem pequenininha e eu parabéns aí o Thales, conheço há muito tempo, já chegamos a trabalhar extra aí juntos, que ação, festa de casamento, festa de deputado, aniversário, chegamos a trabalhar, tiramos as extras juntos. E eu fico feliz, Thales, de ver você aí no seu empreendimento. E a pandemia, ela deu uma lição em muita gente, ela fez pessoas se reinventarem, né Thales? Claro. Muitas pessoas, como você disse, foi uma necessidade que acabou virando hoje o seu ganha-pão, além de qualidade, porque a Eliane aqui, ela come cardápio, fala pra nós aí como é que é. É, a gente trabalha de segunda a segunda, né, agora a gente está tirando o dia de folga, né, o dia da semana de folga, mas a ideia, como a gente estava conversando antes, foi uma necessidade que a gente começou, né, e eu acho que eu tinha um lema que pra mim era, nosso prazer é conquistar o seu paladar, porque aqui em Cariacica ainda não tinha, em Jerusalém não tinha, Cariacica é novo, Brasil aqui não tinha uma comida japonesa, aqui na região 10, não tinha nada diferente. Então quando eu comecei com tudo, a galera falou assim, Caraca, eu não imaginava que ia ser uma proporção tão grande, né, que a galera se apegou e... E foi, é verdade, é verdade. Foi o que, quando eu comecei mesmo, na primeira, na primeira, no primeiro dia que eu vou começar, eu lembro que a gente fez a média de, foi 48 pedidos, e a gente tem que parar, que a gente não conseguiu mais, não conseguiu atender, foi dois dias só, ia ser, a ideia ia ser um dia na semana só, e aí começamos, hoje, inauguramos uma loja de massílio, hoje a gente tá em Jerusalém, onde que, meu espaço hoje, ela atende mais de 70 pessoas, sentado normalmente, e isso é muito gratificante poder atender a galera. Eu lembro, Thales, quando começou aqui no Brasil mesmo, a galera pedia direto aí, então, isso deu certo, cara, eu gostei. Eu fico gratificante e feliz por você, não só por você, com pessoas que quando montam algo, né, que dá certo, a humildade também leva junto. Teve uma pessoa, uma vez, que falou comigo bem assim, não vou falar não, porque a gente é feio, falou comigo, ah, você tem que melhorar o seu programa, falar, e tinha um advogado, um cara estudado, falou assim, não, Netinho, você tem que melhorar alguma coisinha assim, mas não tira o que você tem, não, então você perde o seu público, o povo gosta de você assim, é claro que tudo tem melhoria, dá licença, gente, pelo celular, cara. Mas a ideia é isso, mas tem que ter, cara, tem que aprimorar, né, tem que aprimorar, mas a gente pode perder a essência, saber de onde que a gente veio, para onde a gente quer ir também, não adianta também você saber de onde que você veio. Estacionar, né, também, isso aí. Estacionar não, pô, tô aqui, aumentei um pouquinho, vou ficar, não, se você pensar assim, você vai continuar a mesma coisa pro resto da sua vida. Porque o comércio, o comércio, ele é imprevisível, você sabe, né, tem dia, tem ano que vai bom, tem ano que vai melhor, vai mais ou menos, tem ano que caiu um pouquinho, não tô profetizando maldição, mas todo comércio é assim, então por isso tem que aprimorar, para quando, aquele ano que não tá legal, você tem outra coisa para poder, outro jeito de trabalhar para poder manter, porque você tem funcionário, né, tem que pagar em dias, não é verdade? Hoje em dia, eu tenho, vamos dar aqui, oito a nove funcionários, eu cheguei a ter quinze funcionários, que eu tenho duas lojas, quinze a dezesseis funcionários, então a primeira obrigação que você tem que ter, é saber que tem uma pessoa que necessita de você, né. É verdade. Então tem que procurar, sempre errei fazer, ah, hoje, hoje eu comecei a trabalhar no meu cardápio inteiro com o Salmão, mas o Salmão eu pago R$28,00 o quilo, hoje eu pago R$65,00. Então se você for inventar, você não consegue continuar, consegue fazer melhorias no seu ambiente. Além de você, da tua família, você tem outra família, que é os seus funcionários, que também tem família, e necessita dessa família que é você, que é o local de trabalho. Eu sempre falo que o nosso local de trabalho é a nossa segunda casa, porque é dali que tira o nosso sustento. E quem é funcionário fica o tempo todo praticamente no trabalho, mais do que em casa, se a gente for analisar, então é uma segunda casa, quando o funcionário é bom, quando o patrão abraça os funcionários junto também, tudo dá certo, e por isso que está crescendo hoje. Eu vi lá um vídeo dos funcionários, comemorando, não sei se foi aniversário, alguma coisa assim, eu vi o povo feliz. Então isso aí que é bom, mostrar que não é só apenas um restaurante de comida japonesa, mas também tem humildade e tem família ali participando junto com vocês. Tem engrenagem, né. Literalmente, o restaurante vai rodar 100%, depende...